Música 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 Que é eu que vai ganhar esse cara, meu! Ah! Tem um pita acontecendo e tem aí, caracão! Pita de mil graus! Puto já me metendo! Meu! Você vai matar esse cara! É, Jão! Perfeição! Vai! Vai, 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 vai! Pega! 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 vinha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se é uma coisa difícil, brother! É sua! Vai! Vai, Brasil! Vai, Brasil! É sua, tanto! É sua! Ele está indo no céu!